Olá, boa noite pra você. Muito boa noite. O Brasil e a tecnologia de ponta, o satélite Amazônia 1 já está há cerca de um mês em órbita, totalmente projetado, testado e operado pelo Brasil. O satélite brasileiro possibilita realizar de forma mais adequada e eficiente o monitoramento de áreas ambientais, bem como o do desmatamento da região da Amazônia. O sucesso do lançamento na Índia colocou o Brasil definitivamente na realização de grandes missões espaciais, incluindo lançamentos de satélites e foguetes no centro de lançamento de Alcântara, que fica no Maranhão. Pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a Agência Espacial Brasileira, a gente recebe aqui no Band Entrevista o presidente da agência, Carlos Moura, ao vivo conosco. Carlos, obrigado por nos atender. Muito boa noite. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pela Band. É um privilégio compartilhar com vocês as notícias muito positivas sobre o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer no Programa Espacial Brasileiro. Obrigado, Carlos. E participa também com a gente o jornalista do grupo do Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, Jess Nascimento. Boa noite, Jess. Boa noite, Iscael. Boa noite, Nicolini. Boa noite, presidente. Presidente, a gente vai começar falando sobre o Amazônia 1. O satélite já está em órbita, as imagens já estão no Brasil, inclusive muitas disponibilizadas para a população poder acompanhar. Apesar da demora que a gente sempre anseia para que seja mais rápido, agora que ele está em órbita, está tudo conforme foi projetado e planejado, principalmente aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos? Certamente o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está muito ativo nesse trabalho, porque depois que a criança nasce, os cuidados têm que ser redobrados, muita tensão com essa fase inicial do satélite. Mas, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que se dedicaram a esse empreendimento, o INPE, todas as empresas que participaram, também aqui a Agência Espacial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, porque é um empreendimento que demorou vários anos, feito a várias mãos, e nós tínhamos aquela ansiedade do lançamento, apesar do contrato ter sido feito com um veículo lançador de altíssima confiabilidade, existe sempre aquela expectativa, o voo vai ser correto, ele vai chegar na órbita prevista, como é que serão aqueles movimentos iniciais, então tudo isso foi superado, agora a gente já entra numa outra fase, que é a preparação para a entrada em funcionamento normal, o que no linguajar da engenharia se chama no comissionamento do satélite. Presidente, o satélite Amazônia 1 é um satélite de funcionamento ótico, ele faz uma análise da área norte do país, eu gostaria que o senhor explicasse que esse satélite também tem outras funções com outros planejamentos realizados por empresas, até mesmo do Parque Tecnológico de São José dos Campos, não é, presidente? Pois é, quem já acompanha essa atividade tecnológica já sabe, é um satélite de censureamento remoto ótico, mas, digamos, para o leigo, o que significa isso? O censureamento significa que é um sensor remoto, porque ele fica longe do que ele está observando, e ótico, porque ele utiliza uma câmera para coletar imagens da superfície da Terra. Então, o satélite colocado a algumas centenas de quilômetros da superfície da Terra, ele passa sobre essas superfícies, imagiando, tirando fotos, em várias frequências, principalmente na parte do visível e próximo do infravermelho. Então, isso permite que nós consigamos ver em grandes áreas como é que está a vegetação, como é que estão os mares, ou até questões na área urbana. Então, realmente é algo que interessa não apenas a questão do meio ambiente, mas a diversos outros setores da nação. E, como você bem observou, esse satélite é importantíssimo, não só por essa missão que ele vai cumprir, a de censureamento remoto ótico, mas porque ele significa um amadurecimento da tecnologia brasileira, foram diversas empresas nacionais que produziram equipamentos para esse satélite, e agora esses equipamentos estão sendo colocados à prova lá no espaço exterior, que é um ambiente realmente agressivo, muitas coisas você testa em terra, em laboratórios, principalmente lá nos laboratórios do INPE, mas só mesmo depois que você coloca em funcionamento real, é que você tem aquela comprovação, aquela garantia de que o projeto deu certo, que o produto é bom. Então, isso vai ser muito importante para os nossos próximos projetos, mas também para que a nossa indústria tenha condições de competir fornecendo esse mesmo tipo de equipamento, ou derivados deles, em outros programas, ou para outras empresas internacionalmente, ou seja, isso nos dá um ganho, isso nos abre oportunidades de mercado. Falando em satélites, presidente, a gente acompanhou e acompanha até hoje o recebimento de imagens do projeto Cibers, que é um projeto que teve diversas versões do satélite sino brasileiro, e a gente acompanhou a montagem de alguns deles no INPE, e eles estão em órbita aí com uma vida muito mais longa do que se foi projetado, que é, sem dúvida alguma, resultado da competência e do sucesso de vocês. Esse foi um passo à frente do projeto Cibers, que era o grande projeto satélite do qual o Brasil estava envolvido? Ele pode ser considerado um passo à frente, não estritamente do ponto de vista tecnológico, já que o Amazonia faz o mesmo tipo de missão, mas ele tem até um pouco menos sensores que o Cibers. Mas ele é um passo à frente importantíssimo, porque é uma espécie de um desmame, porque os satélites de censuramento remoto anteriores, os Cibers, da série Cibers, eles foram feitos em parceria com a China. É uma atividade a quatro mãos, inclusive a operação deles é feita compartilhadamente com a China. No caso do Amazônia, não, foi o, como se chama na aviação, o voo solo, é a primeira vez que você está voando sem um instrutor, você tem que voar sozinho, ousar sozinho. Então, esse grau de maturidade da nossa engenharia, não só para conceber e produzir, mas agora para operar esse satélite, ele será operado integralmente pelos nossos parceiros do INPE, então isso nos dá um ganho de maturidade muito importante. Agora a gente vai aos estúdios da Band Vale, com a primeira participação do jornalista Gess Nascimento. Gess. Presidente, até que ponto a falta de orçamento compromete o programa espacial brasileiro? Nós temos sempre lembrado que todos os orçamentos e programas espaciais, eles são muitas vezes questionados pela sociedade, quando há uma demora na entrega de resultados concretos, e ela se veja beneficiária daquilo. A gente pode até citar o caso da NASA, depois de ter chegado à Lua, eles enfrentaram dificuldades para manter o programa, já que a sociedade começa a questionar o porquê disso. Um esforço muito grande que nós temos feito nos últimos anos é demonstrar que o Brasil já necessita, e ele já usa muitos produtos espaciais, embora às vezes as pessoas não tenham noção disso. É óbvio que o orçamento do programa espacial brasileiro, ele está muito aquém das necessidades do país, mas ele também está muito disperso, nós temos várias entidades no Brasil que de uma forma ou outra ou desenvolvem ou utilizam sistemas espaciais. Eu não quero ser exaustivo, mas a gente pode lembrar que a Agência Nacional de Águas utiliza informações desse tipo, a ANEL utiliza, a Defesa utiliza, são várias instituições que precisam de informações. Então, um trabalho forte que nós temos feito é ter um levantamento completo de toda a demanda que existe no país e procurar apresentar soluções que atendam, na medida do possível, o maior número de usuários. Então, eu acredito que quando esse convencimento ocorrer, de que é preferível que nós juntemos mais forças para termos sistemas que atendam o maior número possível de usuários, vai facilitar a defesa junto ao Congresso, para ter mais prioridade, e junto à própria sociedade brasileira. Eu diria que o lançamento do Amazônia 1 foi um marco, porque pela primeira vez nós tivemos, numa madrugada de sábado, milhares de pessoas acompanhando um evento desse tipo. E é dessa forma que a gente vai conquistando, né, corações e mentes em prol do programa espacial. E a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes aqui na tela da TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, recebendo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o lançamento do satélite Amazônia 1 e o futuro do setor no país, Nicolini. O senhor falava, presidente, da questão orçamentária, e é claro que ela é importante, mas a gente aqui noticiou, nos últimos meses, problemas no orçamento do INPE, que é, sem dúvida alguma, um braço muito importante da Agência Espacial Brasileira. Preocupa essa redução, esse corte que houve no orçamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para a sequência do trabalho a partir de agora, ou o pior já passou para a Agência Espacial Brasileira, que era a concretização do lançamento e o sucesso do Amazonião? De fato, nesse aspecto do Amazônia, o pior já passou, porque é um empreendimento muito caro, e ele nos custou um esforço gigantesco para terminar a atividade de produção, testes do satélite, e para pagar esse lançamento. Foi um lançamento fruto de uma licitação internacional, custou ao redor de 26 milhões de dólares esse lançamento, e de 2019 para cá, nós pagamos praticamente metade disso, cerca de 13 milhões de dólares. De fato, no ano passado, não havia dinheiro suficiente, como houve essa escalada do câmbio, nós tivemos que obter recursos extraordinários, Então, houve um esforço conjugado do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto à Casa Civil, para viabilizar um aporte extra de 18 milhões de reais para fechar esse pagamento. Então, eu diria assim, que esse primeiro grande sufoco, ele passou, agora nós entramos numa fase que é de operação, os custos são realmente muito menores, e para isso não haverá dificuldades no apoio que a Agência Espacial presta ao INE. Presidente, quais os próximos objetivos e quais os próximos projetos, hoje, da Agência Espacial Brasileira? E mais, o Cluster Aero Brasileiro e os APLs, Arranjos Produtivos Locais, eles têm efetividade nesses próximos projetos? Sem dúvida, nós temos diversas intenções, como eu falei, do nosso ponto de vista, é importante que o programa espacial, seguindo as diretrizes do nosso ministro, astronauta Márquez Pontes, é entregar soluções para diversas demandas da sociedade brasileira. E para isso, é importante que nós utilizemos o poder do empresariado, da iniciativa privada, que sabe divisar bem onde que existe algum nicho de mercado, uma oportunidade, e sabe mobilizar o melhor das competências, e produzir sistemas, produtos, que sejam custo-efetivos, que tenham o menor custo possível, mas apresente o máximo de resultado. Por isso, é importante contar com o parque, com o cluster, e com todas as capacidades nacionais. A agência espacial já vem de um longo tempo, promovendo iniciativas, colocando a indústria junto aos setores de ciência e tecnologia. O ano passado, nós fizemos o quarto fórum da indústria espacial brasileira. Nessas oportunidades, nós trazemos representantes, inclusive do exterior, agências espaciais, empresas, organizações, startups, organizações que promovem startups, de forma que o nosso setor empresarial entenda que o programa espacial não é mais só uma atividade de governo. O governo tem algumas atividades que estão próprias dele, mas existe muito espaço para iniciativa privada, e é com isso que nós contamos. Agora, a gente não tem como falar do programa espacial brasileiro, da Agência Espacial Brasileira, sem falar da base de Alcântara no Maranhão, e é sobre isso a próxima pergunta, que vem do Jesse Nascimento. Pois não, Jesse? Presidente, o Brasil vai conseguir colocar o primeiro satélite em órbita, lançado a partir da base de Alcântara, quando? Esse é um sonho nosso, que vem lá oficialmente desde dezembro de 79, com a missão espacial completa brasileira, alguns dos objetivos daquela missão já foram cumpridos, o Amazônia 1 preenche uma dessas lacunas, mas está faltando, como você bem mencionou, transformar Alcântara, ou o espaço porto de Alcântara, num local propício e muito favorável, rentável, para lançamento de satélites. Nós fizemos uma chamada pública, em maio do ano passado, de nível internacional, procurando interessados em operar a partir de Alcântara. Nove empresas prosseguiram nesse processo, elas estão em negociação com a aeronáutica brasileira, e a expectativa é que, se não for no final deste ano, 2021, já em 2022 nós tenhamos uma ou mais empresas lançando pequenos satélites a partir de Alcântara. Mas esse é apenas o embrião, o que nós acreditamos é que, rompendo a inércia, haverá espaço, haverá oportunidades para outras empresas e também para cargas de maior porte. A expectativa ainda, presidente, de transformar Alcântara numa base mundial de lançamento, era um sonho mais próximo antes da tragédia que aconteceu há quase 20 anos no Maranhão. Esse sonho ainda existe na Agência Espacial Brasileira, ele pode ser considerado para a próxima década, por exemplo? Sem dúvida, o Brasil é um dos poucos países que, além de necessitar muito de sistemas espaciais, ele possui condições favoráveis para desenvolver um programa espacial. Nós temos mercado, temos tecnologia, temos diversas aplicações, e temos uma costa norte-nordeste maravilhosa para lançamentos espaciais, tanto lá da Barreira do Inferno, em Panamirim, em Natal, quanto em Alcântara. Então, transformar realmente Alcântara num espaço porto de classe mundial que possa atender diversos tipos de lançamento, em órbitas equatoriais, polares, inclinadas, satélites de pequeno porte, de grande porte. Então, existe um potencial muito grande de Alcântara a ser aproveitado. E a gente espera que ele aconteça o mais rápido possível. O presidente da Agência Espacial Brasileira continua conosco, é hora de mais um rápido intervalo. Não saia daí, que rapidinho a gente está de volta com o Band Entrevista. Último bloco do Band Entrevista, que hoje recebe o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Presidente, recentemente, São José dos Campos foi ranqueada como a terceira melhor cidade no mundo para se empreender, de acordo com o Financial Times, no setor aeroespacial. O senhor acredita que a participação de empresas aqui da região, a Agência Espacial Brasileira, o Cluster Aeroespacial, que a gente comentou no bloco anterior, e também o Departamento de Aeronáutica, elevam o nome do Brasil e também o nome de São José dos Campos, presidente? Não há a menor dúvida. São José dos Campos, desde lá dos anos 50, com o ITA e depois com tudo que o CTA produziu, o INPE produziu, e ao longo dos anos, a Embraer, o Parque Tecnológico, o Cluster, é uma marca registrada internacionalmente. O que nós costumamos defender muito como meta é que nós possamos criar no Brasil um setor economicamente importante, como é o aeronáutico. Nós temos hoje a terceira mais importante indústria aeronáutica do mundo e, por que não, fazermos da sua irmã ou sua primeira irmã, o setor espacial, também algo tão relevante. Nós confiamos nessas instituições e na iniciativa privada, em todo o poder criativo que existe ali no parque. Tanto é que abrimos, né? Estamos para inaugurar as nossas novas instalações lá no parque. Em breve, temos uma unidade regional agora da Agência Espacial em São José dos Campos. O espaço, presidente Carlos, parece ter ficado mais perto da gente com o avanço da tecnologia à nossa mão, né? Seja por aqui, seja por equipamentos que hoje a gente tem acesso. Se você falar é um microcomputador há 30 anos, a gente só via dentro do INPE, aqui em São José dos Campos. Fora não tinha. Hoje todos nós temos em casa. Com esse avanço da tecnologia e esse espaço mais pertinho, o senhor falava dessas parcerias, a presença de um novo escritório dentro do parque tecnológico, a ampliação de parcerias, principalmente com setores de tecnologia avançada, como a digital, essa tecnologia de internet. É um caminho sem volta? O espaço vai ficar cada vez mais próximo das pessoas que estão nos assistindo, por exemplo? Ele já está. Há diversos anos o mercado espacial cresce consistentemente, cerca de 5% a 8% ao ano. Vai continuar crescendo porque a sociedade está cada vez mais interconectada. Existe todo esse movimento de smart cities, de tecnologias 4.0, agricultura 4.0. Então, os sistemas espaciais serão cada vez mais importantes. Mas note que os sistemas, o hardware em si, o satélite, o foguete, eles são uma pequena parte desse mercado. A grande parte está na prestação de serviço. São os serviços de telecomunicação, os serviços de imagens, outros serviços que são derivados do sistema espacial. E, nesse momento, aqui surge o poder, principalmente dessas pequenas empresas, empresas inovadoras que descobrem novos nichos de mercado. Para ser bem rápido, existe uma pequena startup de uma brasileira que está na Alemanha e que descobriu que, através de margem de satélites, ela poderia ajudar as prefeituras a localizar melhor focos de dengue, de forma a facilitar ou otimizar o combate a dengue. Então, você veja que o poder criativo, a globalização, você não precisa nem estar no mesmo país, na mesma região, faz com que as pessoas descubram novos nichos de aplicação. E, para isso, a criatividade do brasileiro é essencial. Nesse ponto, a mão de obra Vale Paraibana, e principalmente Josense, que tem, como o senhor mesmo disse, desde os anos 50, vem com essa coisa aeronáutica, aeroespacial, desde DCTA, ITA, Embraer, INPE, a mão de obra, a formação de mão de obra é importante para se conseguir dar passos à frente nesse sentido? E o Vale do Paraíba, nesse ponto, na visão do senhor, está bem posicionada, presidente? Nós podemos dizer que o DNA do Josense, ou de todos esses que estão no Vale do Paraíba, de forma geral, ele é diferenciado, ele é tecnológico, ele tem essa pegada de empreendedorismo, então nós confiamos muito na pujança do Vale do Paraíba, no desenvolvimento desses novos sistemas, dessas novas aplicações. Agora, o sistema transborda para o Brasil todo, não é monopolizado pelo Vale, existem competências estabelecidas no sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Nordeste também, então está havendo espaço para todos. O presidente, o governo federal acredita que com o lançamento do Amazônia 1, a gente consiga conter pelo menos o avanço do desmatamento e das queimadas da região norte do país. O senhor acredita que isso será algo concreto a partir de agora com o lançamento? Sem dúvida, quanto mais informações você tiver, informações de qualidade, facilita o trabalho daqueles que combatem lá na linha de frente, facilita o trabalho daqueles que planejam essas ações. Como você citou antes, nós temos dois satélites ciberes no espaço, eles dão uma atualização de informações, às vezes que chegam semanas, com o Amazônia nós temos então o terceiro sensor no espaço, e a gente acredita que, dependendo da operação conjugada desses três satélites, nós consigamos ter informações de uma mesma região, de uma forma assim muito mais atualizada, tipo a cada dois, a cada três dias. Então isso, sem dúvida, facilitará muito esse trabalho do Brasil de ser soberano no controle dos seus biomas, do nosso tão diverso meio ambiente. Para a gente fechar, presidente, a gente viu o projeto Cibers 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 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 4A, vários. Esse é o Amazônia 1, vamos ter um B, o 2, o 3, como é que está isso aí? Bom, como nós dissemos, ele inaugura uma nova fase do Brasil ser capaz de desenvolver diversos projetos de forma autônoma. Uma das fases principais era qualificar a plataforma multimissão, que mal comparando, é como se fosse um chassi de um caminhão, pode servir para ônibus, caminhão, uma van, um caminhão de bombeiros, então a PMM, ela deve ser qualificada em voo, isso nos vai permitir fazer satélites, seja para assessoramento remoto óptico, ou radar, ou satélites de experimentos científicos, como o Equars, ou diversas outras missões. Então nós acreditamos sim que abrirá diversas oportunidades, no campo de instituições de pesquisa, mas também pela nossa indústria, inclusive é nosso interesse que a PMM seja passada para a iniciativa privada. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, nosso tempo está esgotado, muito obrigado pela sua atenção, pelas explicações, sucesso no projeto, para a agência. Sucesso para todos nós, aqui tem espaço. Muito obrigado. Agradecemos também a presença do jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale, Jesse Nascimento. Obrigado, Jesse, boa noite. Valeu, Israel, boa noite para você, Nicolini, para o presidente e até a próxima. Até a próxima. O Bande Entrevista fica por aqui, mas sempre com o Encontro Marcado com você, aos sábados, às 10 para 7 da noite. Até a próxima. Boa noite a todos.